Olá, companheiros. Meu nome é Igor de Freitas, eu sou militante da AJR, Aliança da Juventude Revolucionária. Eu quero convocar a todos a participar, em primeiro lugar, da plenária de organização nacional, que vai acontecer no dia 22, às 7 horas. É uma plenária que nós vamos organizar o ato do dia 29, onde será um ato nacional, pela quebra da patente das vacinas, pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, pelo auxílio emergencial de um salário mínimo e pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Quero convocar a todos a participar do ato de rua, um ato combativo, uma única modalidade de ato capaz de derrotar a direita, onde nós nos encontraremos na Candelária, às 2 horas da tarde, para depois nos encaminharmos para a Central do Brasil. A Central do Brasil, onde é o local de maior encontro do povo trabalhador, aqui no Rio de Janeiro.